Outra coisa que a gente gosta muito e conversa e é uma das coisas que a gente... São livros sobre negócio e tal. Bom, o livro que eu vou recomendar para vocês, que eu até escrevi um post recente sobre ele, é o livro Get Seen, do Steve Garfield. Foi recém-lançado nos Estados Unidos, agora no início do ano. E eu fiquei sabendo, inclusive, pelo tradutor do livro aqui no Brasil, que comentou no blog essa semana, que o livro está sendo traduzido, provavelmente em abril vai ser lançado em português. Já. Já em português e deve ter o nome de Seja Visto, ele disse, que é a tradução mais simples de Get Seen, foi até o que eu imaginei que ia ser. É um livro que ele dá uma série de dicas de como você trabalhar com vídeo online e como fazer vídeo online. Por exemplo, uma dica que eu não tinha visto em nenhum outro lugar e faz todo sentido para a gente estar começando a mexer com vídeo online, que é invista mais em microfone e iluminação do que em câmera. Então, todo mundo acha, não, vou comprar uma câmera boa e tal, não sei o quê, mas não tem o microfone que precisa, vai ficar ruim. E esse negócio de câmera, principalmente para vídeo podcast, a gente gravou o nosso episódio beta em resolução de 1080p, quer dizer, HD, Full HD, mas aí depois a gente pôde para pensar, para quê? Quer dizer, o que precisa de alta resolução em um vídeo podcast? Nada. Então, a gente agora está gravando em uma resolução um pouco menor, enfim, mas é isso daí, a câmera não é tão importante quanto o áudio e a iluminação, que aí a gente está com uma iluminação meio fraca aqui, a gente pretende melhorar também. Mas isso é, eu recomendo esse livro, até lançando em português vai ficar até mais fácil, mas é um livro que... Mas você comprou no Kindle. Comprei no Kindle, comprei no Kindle até aqui. Eu não tenho o Kindle. Está aqui o brinquedo, mas foi um livro que eu achei bem bacana, e tem uma coisa engraçada, Léo, eu tenho o Kindle, o aparelho, mas esse livro em especial, eu li ele quase que inteiro no computador, no aplicativo Kindle para PC, eu tenho um PC em casa. Qual o tamanho do livro, quantas páginas? Umas duzentas e poucas páginas. É que o Kindle, tem uma das características dele, é que ele não tem página, ele tem um contador diferente, então nem sei se dizer exatamente. Mas eu li esse livro usando o programa do Kindle para computador, para PC, e foi legal porque eu lia no computador, e ao mesmo tempo ele falava de sites, dava exemplos de vídeos, uma série de coisas, falava, ó, tal equipamento, tal microfone. Eu já ia no site, olhava, falava, pô, isso aqui vale a pena, eu fiz até uma lista grande, uma wishlist grande de aparelhagens que eu ia comprar na Amazon para melhorar o esquema de áudio especial do meu equipamento de vídeo, e já até estou comprando algumas coisas aí nessa linha de microfone e tal, eu vou ter algumas coisas novidades aí para frente. Então, altamente recomendado para quem quer trabalhar com vídeo online, quer começar, quer fazer, quer fazer bem feito. Bom, e eu li, e eu acabei, aliás, tem um post sobre o livro Get Seen no blog do Miguel, acho que vale a pena ver, que ele dá uns tópicos interessantes lá. E eu li o Presentation Zen, então não foi no Kindle, mas foi no livro físico, o livro é do Gary Reynolds, então esse livro é bom para quem faz palestras, quem tem que fazer apresentações mesmo nas empresas, e ele é muito interessante porque ele pega esse conceito de simplicidade, de você evitar slides em PowerPoint com vários pontos textos, com bullet points, então privilegiar o roteiro, como se fosse produzindo um documentário, então faz o roteiro, faz privilegiar a imagem, poucas palavras, então ele dá todo o manual de instrução de como fazer uma apresentação bem feita hoje em dia, e que cria engajamento de quem está assistindo. E até no capítulo final, ele fala sobre a tua postura como apresentador e como palestrante, então é meio zen, você está presente no momento para estar conectado com a tua audiência. Então eu não vou nem alongar muito, mas no meu blog eu fiz um post sobre, com uma resenha do livro, e tem sido super útil para mim, tenho palestrado um pouco sobre alguns assuntos ligados à cultura digital. Eu tenho esse livro também em papel, impresso, acho muito bom, os livros que eu recomendo sobre apresentação, e uma das coisas legais é isso, que ele dá toda a técnica em você fazer o PowerPoint, mas ele vai além também de como você entregar a apresentação, de como você apresentar. Sim, sim. E uma das coisas legais é que também tem em português esse livro. Eu não sabia. Tem a apresentação zen, mais ou menos nesse mesmo formato aqui, se você for em uma livraria e procurar olhar por esse livro aqui, pela capa, você vai achar, e tem conhecido gente que já leu em português e gostou, e dá uma série de dicas, tem dicas práticas aqui, se você aplicar 10% desse livro, o seu PowerPoint muda de figura, muda de padrão, e você já se diferencia do universo de milhares e milhares de PowerPoints chatíssimos, que é o comum, é o default. Agora, não dá para ler um livro como esse, que é com muita informação gráfica, colorida, não dá para ter a mesma experiência no Kindle desse livro. É, um livro desse vale a pena estar no papel. Então, essa é a minha questão com o Kindle, mas a gente não vai falar isso hoje. Eu gosto do papel, eu gosto do manuseio físico. Mas, é isso, a sessão de livros, a gente tem outras novidades para o próximo mês. A gente tem também uma série de produtos que a gente usa e gosta, produtos de internet, produtos que funcionam, que ajudam a nossa vida. E dois produtos que eu tenho usado cada vez mais é o Google Docs, que é um office, vamos dizer assim, online, você pode usar via internet, você não precisa ter nada instalado, via browser mesmo, que você tem planilha, arquivo texto, apresentação. Eu tenho usado bastante para textos, para arquivos textos, em especial arquivos textos, você não precisa de diagramação, de formatação. E o lado, vantagem é o lado colaborativo, né? Inclusive, sobre Google Docs, quem entra no manthearena.com.br verá um formulário provisório, que depois a gente vai fazer uma coisa mais elaborada, mas que foi feito no Google Docs. Então, é super prático. Você cria lá o formulário, com os parâmetros, copia o código. É como se você colar um vídeo do YouTube no seu código da sua página. Você cola lá, e o próprio Google Docs vai tabulando essas postas das pessoas que vão... Numa planilha Excel. Então, funciona bem. Por exemplo, a pauta desse videocast nosso, a gente faz usando o Google Docs, porque a gente está à distância, eu estou em Prascaba, ele está em São Paulo, e a maneira mais fácil a gente... Inclusive, o Miguel não está aqui. Na verdade, é um avatar. É uma realidade aumentada. A tecnologia do ano 2010 é incrível. E outro produto que até é meio que concorrente do Google Docs, de alguma forma, é o Dropbox, que é um sistema de compartilhamento, de gerenciamento, de compartilhamento de pastas. Você instala esse programa e as pastas que você determina que estão dentro do Dropbox, estão dentro desse programa, você trabalha com qualquer pasta dentro do seu computador e ela sincroniza com o cloud, com o servidor da empresa, e ao mesmo tempo... Mobile. Com o iPhone, e ao mesmo tempo com outros computadores que você dá acesso para ter todas as suas pastas ou pastas em específico. Então, é um negócio muito bom, por exemplo, se você está à distância compartilhando uma planilha, uma proposta, um arquivo, é muito bom para você... Tipo, você tem o mesmo arquivo em diversos locais. Por exemplo, eu tenho um computador em casa, eu tenho um computador no escritório, eu posso... Eu trabalho um pouco no escritório, se eu quiser, chego em casa, no outro computador, eu abro, está o mesmo arquivo no mesmo lugar que eu aparei. Se eu estou viajando, eu posso baixar via web. Se eu estou viajando, quero acessar via iPhone, também funciona. É, lembrar, então, que ele é três em um, né? Então, ele sincroniza, faz backup e cloud computing. Então, você... Mesmo sem um computador, você acessa na interface web dele. É super bom. Concorrente também, eu uso o Dropbox há um tempo, mas uso também o SugarSync, que é um programa, um sistema concorrente de... Que tem a mesma funcionalidade, mas ele não é tão eficiente... Se você for escolher um, você escolhe qual? A Dropbox. Mas o SugarSync é bom, ele tem coisas que o Dropbox não tem, porque você pode mapear qual pasta você quer sincronizar e não precisa colocar tudo naquela pasta do Dropbox, que você tem que colocar tudo lá dentro para que ele fique disponível. Entendeu? Então, eu uso o SugarSync para backup, eu tenho um plano lá de 30 giga, de todos os meus arquivos relevantes de trabalho, principalmente, e o Dropbox para arquivos de trabalho que eu uso no dia a dia. Então, o SugarSync, ele é uma espécie de backup, assim, para mim, que também tem o app de... O aplicativo para iPhone, né? Então, eu uso os dois, assim. Legal. Uma das coisas interessantes do Dropbox, acho que o SugarSync também tem isso, é que ele funciona para PC e para Mac. Sim, cross-platform. Em casa, eu tenho um PC e o que eu uso, o meu laptop, é o Mac. Então, assim, o mesmo arquivo, eu consigo operar normalmente, perfeito, em Mac e em PC, como se fosse uma coisa só. Sim. É, no meu caso, também, eu uso bastante... tem o PC, tem o Mac e quando você está compartilhando, o modelo colaborativo de trabalho que é o que mais funciona hoje em dia tem que ser, assim, Cloud Computing, multiplataforma, né? E é isso. E mobile também, né? E funcionando no celular também. E aí, eu uso muito. E aí, eu uso muito. E aí, eu uso muito.